Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje vou gravar um vídeo mostrando como postar vídeos, como fazer de um canal crescendo e como postar vídeos com thumbnail e edição, né? Então vamos aqui, o vídeo que eu gravei é sobre water bottle flip, então a gente vai vir aqui no primeiro que eu gravo o vídeo, eu acho que eu vou deixar a parte da edição para depois, mas eu vou procurar uma thumbnail, eu vou colocar water bottle flip, imagens, vídeo que eu gravei, isso, vamos ver, é, vamos pegar isso aqui, ó, salvar imagem, e agora vamos, vou usar um fundo azul, vamos aqui, o editor de imagem, você pode usar o editor de imagem ou o photo editor, que é outro, que eu acho que isso aqui é melhor, né? Muito melhor, e aí vamos ao fundo azul, que eu tenho, que eu tenho de capa do celular, né? Aí, onda azul, pera, deixa eu deixar ele bem grande, no entanto, se eu fizer, deixa ele com ela lá, e essa aí vai vir a imagem e colar de arquivo, eu vou pegar isso daqui, aqui, que eu tava usando o negócio, vai soltar, pera, eu vou, pra você deixar ele, tipo, sem esse negócio azul, aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, mas, nossa, Jesus, cara, essa eu vou pegar outra imagem, que tá, vai ser muito difícil de usar essa, né? que vai ter que, tipo, ficar com ele, então é melhor fácil de usar essa, tá? Vamos ver. Pegando até aqui, aqui parece muito melhor. Agora, mais, logo na ponta, né? Eu vou tirar essa imagem. Apagar. E eu vou colocar aqui, mas não, aquela outra, isso. Essa aqui é melhor. Deixa eu vir aqui e ajustar. Pegar aqui. E diminuir. Deixa ela aí o tudo, assim. Deixa eu tirar, assim. Pronto. Isso. E aí, eu vou vir aqui, se você quiser escrever um texto, se você quiser escrever um texto, vou colocar aqui. E aí, eu vou diminuir a automidação, porque eu quero um tom grande. Water. Bottle. Lip. Pera, eu preciso, tá, pera. Vou colocar monospace. Deixa eu melhor. Eu vou colocar uma letra zona, porque é de água. Isso, muito bom. Se você já terminou de fazer isso, clica em OK aqui, vai salvar. Vai diretamente lá para os seus negócios. E aí, se eu pegar o seu vídeo que você gravou, eu vou entrar no projeto de chamada, que é um aplicativo bom, para... para gravar seus projetos. Então, vamos criar um novo projeto. Vamos pegar o que eu... Tinha gravado no vídeo de captura. Pera. Virei. Google Drive. Nossa, pera, não estou achando. Fica em download, que eu me lembro, né? Color board. Eu vou colocar o que eu estou querendo. Isso aqui. E aqui, eu vou colocar o que eu estou querendo. Isso aqui, não estou achando. Vamos colocar isso aqui. Aham. Vamos lá, né? Aham. Aham. Eu posso vir aqui e montar o que eu quiser. Eu venho aqui, mudo o que eu quiser. E... Eu posso vir aqui e, tipo... Pegar essa parte e cortar. Pegar essa daqui também, ó. Cortar. Pronto. Você fez seu vídeo. Você vai produzir ele, né? Então, você vem aqui. Produx video. Esse daqui não vai demorar muito, né? Põe em HD. Pera. Ó. Não vai demorar muito tempo, porque é o vídeo rápido, né? Então, vai ser... Bem fácil. Vamos ver aqui, ó. No Google. Chrome. Internet. Vamos ver a nossa página e vamos para o aplicativo do YouTube. Você não... Você não... Você não vai postar lá pelo YouTube normal. Vai ter uma partinha aqui, eu vou explicar depois. Vai entrar como... Chrome. Modo para desktop. O meu... É, versão para desktop. Entra aqui no desktop. Esta vez. Eu vou colocar o privado. Vou colocar aqui no vejam, né? E eu venho aqui no documento. Já acho isso que eu quero. Vamos ver quando vai demorar para ele ser postado. Espera. Vai aparecer aqui o tempo que vai demorar para ele ser postado. Está carregando. Eu nem sigo quando foi o tempo de vídeo. Vou ligar em concordo. Se eu quiser. Está enviando. Quanto que vai demorar para postar esse vídeo. Tem uma hora que demora muito, né? Que eu quero ver depois de fazer o meu progresso. E por enquanto eu vou falando aqui. Acabei de mostrar o vídeo emocional. Que é um mau trabalhão. Porque essa internet não ajuda, né? Mas... A gente vai... A gente vai indo... Eu vou dar um corte agora. E quando eu voltar... Vocês... Vocês... Eu vou... Ver a mágica da edição... Do celular. Então... Tchau. Eu voltei aqui. E já está enviado. Então... Vou entrar aqui no vídeo. Não, pera, pera, pera. Errado. Eu vou... Venho aqui. No meu estudo de criação. Vamos entrar nesse vídeo. Aqui no editar. Desta vez. Aqui, ó. Vai estar escrito. Miniatura personalizada. Você entra. Vai em documentos. E escolhe aquela foto que você tinha feito, né? Aí está. Está enviando. Pronto. Fez. Salvar alterações. Está salvando. Está salvando. Agora. Espera. Vamos voltar. Aí está o seu vídeo. Aí você pode fazer as coisas. Se quiser com ele. Você pode editar ele de novo. Tirar as miniaturas. Mas, se for que eu não vou querer. Eu vou... Venho aqui. É só esse... Escolher. Pronto. Então. Foi isso. Falou. Falou isso. Caso. Colocal. Se даже no início. Obrigado.